Música E aí abençoado canal Tô No Sítio, meu nome é André, é um prazer em ter vocês aqui conosco E hoje vamos mostrar aqui os pintinhos Eles nasceram, se passaram 19 dias, a gente colocou ele aqui na chocadeira E eles nasceram, tão ali meio melecada ainda, tenta focar né Tão meio melecada ainda, tão sujos, mas daqui a pouco eles secam Tem uns deitados lá no final, tem uns já mais esperto Ah, aqueles lá no final Acabaram de nascer né, tirei a última casquinha de ovo agora Então eles ainda tão meio melecadazinho Mas estão aí Tá tudo espertinho E é isso aí É... A chocadeira aí funciona de boa Certo Chocadeira de isopor Geralmente eles passam 21 dias, mas como eu tinha falado no vídeo anterior É... As vezes com 18, 19 dias ele já nasce Esse já aqui é... Com 18 dias eles já estavam aí, já furando a casca E nessa madrugada eles nasceram E tem alguns ainda ali que estão mais molinho, mas estão tão bem Mas com 19 dias já nasceram Entendeu? Tive uma perca de dois Que eles passam assim, eles não conseguiram furar o ovo Eu tentei ainda abrir o ovinho pra tirar ele Só que aí eles estavam de cabeça pra baixo Né... O... O biquinho dele Não ficou pra bolsa do ovo Que no ovo tem uma bolsazinha Quando eles estão perto de nascer eles rompem essa bolsa Depois dessa bolsinha que tem dentro do ovo Eles quebram a casca né Essa bolsinha que fica dentro é pra eles respirarem Como eles estavam de cabeça pra baixo Eles não tinham bolsa pra respirar Então acabaram morrendo dentro do ovo mesmo Todo formado E acabaram morrendo Mas é isso aí pessoal O vídeo é esse Certo? Chocadeira de isopor De boa E é isso aí Se inscreva no canal Deixa o like E... Fiquem a paz E... Fiquem a paz Legenda Adriana Zanotto